Glória a Deus, que bom a gente poder estar na presença de Deus, a gente realmente falar das coisas de Deus e a pergunta que eu fiz antes de nós entrarmos aqui ao vivo, nós já estamos ao vivo também na rede social, meu grande abraço para quem está perto, para quem está longe, é aquela pergunta, você acredita em destino? Quer dizer, há pessoas que dizem assim, pastor, o que está escrito, está escrito, nada pode mudar, a minha família é assim, eu sou desse jeito, eu acho que já está escrito, se um dia eu tiver que aceitar Jesus, eu aceito, se um dia eu tiver que ser uma melhor esposa, eu vou ser, Deus vai tocar em mim, se um dia eu tiver que ser o melhor marido, Deus vai fazer o seu melhor marido, Deus sabe fazer a coisa. Irmãos, tem um versículo na Bíblia, que o Senhor, ele fala uma coisa muito importante para nós, lá em crônicas, segundo livro de crônicas, começa assim, o versículo 14, 14, e se, então peraí, então quer dizer, peraí, se o meu povo fizer algo, então, mas não tem destino aí? Não está tudo escrito? Como se o meu povo, ele está dizendo, se o meu povo, quer dizer, se o povo que realmente é de Deus, fazer o que ele está falando para fazer, vai haver uma mudança. Então, meu irmão, esse negócio que está tudo escrito, não, eu, se eu tiver que ser um bom marido, um dia eu vou ser. Cuidado, você pode estar mais perto de um divórcio do que ser um bom marido. Está amarrado, pastor. Quer dizer, por quê? Ah, se Deus tocar no meu coração, eu posso um dia ser uma boa esposa. Eu posso ficar calminha. Se Deus quer que eu fique calmo, ele está dizendo, se o meu povo, quer dizer, se essa atitude do meu povo acontecer, aí muda as coisas. Quer dizer, então, quando ele fala aqui, no versículo 14, vamos ler o versículo todo, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouso o virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, então, era uma atitude que o povo tinha que ter. Se estava tudo escrito, o que interessa a atitude? O pessoal fala assim, ah, ele pode fazer o que ele quiser. Se um dia é para ele se converter, ele vai se converter. Tem gente que já partiu e não se converteu, irmão. Esquece isso aí. Quer dizer, na realidade, existem determinadas atitudes que estão escritas, sim. Existem determinadas coisas na vida da gente que estão escritas. Suponhamos ali que um dia, o filho, ele ficou chateado, porque ele queria assumir os negócios do pai. Ele queria, ele falou, mas eu sou filho, o meu pai acabou deixando uma pessoa ser responsável pela empresa e me deixou de lado, aí ele ficou chateado e tudo mais. Aí um dia, ele estava lá andando lá no escritório do pai, aí chateado, sentou-se lá na cadeira, abriu uma gaveta e estava escrito lá, tinha uma cartinha escrito lá. E ali, o pai estava dizendo, eu quero deixar tudo para o meu filho, eu quero deixar essa empresa para o meu filho, eu quero que ele cuide de tudo, eu quero que ele assuma o meu lugar, eu quero que ele seja uma pessoa bem sucedida. Estava tudo escrito, estava tudo escrito, só que ele começou a se prostituir, ele começou a beber, ele começou a jogar dinheiro do pai fora. Aí o pai, ele olhou e falou, então era para ser eu, era, era para ser ele, era para ser ele. Quer dizer, o pai, no momento de inspiração, o pai escreveu aquilo, o pai queria deixar para ele. Ah, então o destino dele era assumir a empresa do pai, era ter tudo que o pai tem, era, era. Só que ele preferiu viver absolutamente, ele preferiu fazer as coisas do jeito dele. Aí o pai olhou, chegou para a esposa e disse, olha, nós gostamos muito do nosso filho, mas não dá para colocar tudo na mão dele, vai jogar fora, ele vai perder tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse gerente cuidar por enquanto. Se mais para frente ele mudar, aí tudo bem, se ele não mudar, não tem condições. Quer dizer, se não houver uma mudança na vida dele, quer dizer, então o que eu quero mostrar para você? Estava escrito, estava, mas mudou. Mas por que mudou? Irmãos, tem tanta gente que entra na igreja, Deus tem uma história maravilhosa para a pessoa, tem. Deus tem algo para a pessoa que ela nem imagina. Que se o Senhor falasse para ela, olha, você está entrando hoje na igreja, olha o que eu tenho para você, isso, isso, isso. A pessoa ia falar, o Senhor tem tudo isso para mim, eu não largo o Senhor nunca mais. Mas aí seria interesse. Então Deus não fala. Ele vai falando aos poucos. Ele vai revelando aos poucos. Às vezes, sabe o que ele faz, pessoal? Uma coisa incrível. Ao invés dele dar, ele tira. É. Porque quando ele está dando, está tudo bem, né, pessoal? Está dando saúde, está dando dinheiro, está dando alegria, está acrescentando, está dando casa, está dando um carro, a coisa está gostosa, só que às vezes, ele tira. É na hora que ele tira, que ele tem algo escrito mais para frente. Porque ele vai ver a reação da pessoa. Como é que a pessoa vai proceder, o jeito. Ah, mas não está tudo escrito. O pai tinha escrito. O pai queria, por exemplo, né, você faz um casamento. Poxa, quando você faz um casamento, o que está escrito na história de um casal? Felicidade, alegria, né, paz, os dois. Vão ser cúmplices. Claro, o começo não é fácil. O começo é um período de adaptação. Eu fico, às vezes, triste quando um casal se separa, porque existe um período de adaptação. Tem que ter esse período de adaptação. E, às vezes, o casal não espera esse período. Quer dizer, não, não tem como e tudo mais. Mas existia uma história de felicidade para os dois. Só que ele achou que a história de felicidade estava garantida. Que o avô dele tratou a avó de qualquer maneira. O casamento durou 60 anos. O pai dele tratou a mãe dele de qualquer maneira. O casamento durou 50 anos. Ele fala, eu vou tratar minha mulher de qualquer maneira, meu casamento vai durar a vida toda. Eu vou tratar meu marido de qualquer maneira. E o casamento, por quê? Porque está escrito a nossa felicidade. Estava. Só que devido ao comportamento da pessoa. Pessoa quis casar e levar a vida de solteiro. Quis casar e levar a vida de solteira. Achar que já estava tudo garantido. As coisas vão mudando. Quer dizer, então alguém fala, mas o pastor não deu a bênção para esse casal ser feliz? Ele deu. Só que eles acharam que aquela bênção era tão boa, que ele nem precisava ser um bom marido. Que ela nem precisava ser uma boa esposa. Eu estou com a bênção, não é? Eu estou, quer dizer, tem gente que diz, Deus me abençoou, me deu uma empresa. Oh, glória a Deus. Só que ele às vezes se esquece, quem deu foi Deus. Foi Deus é que deu, mas para quê? Quer dizer, para que ele somente tenha uma empresa? Não. Para que ele seja cada vez mais de Deus. Para que ela seja cada vez mais de Deus. Precisando dar um testemunho. Oh, irmão. Oh, irmão, como é que está? Oh, pastor, Deus tem abençoado. Glória a Deus. Pregando para as pessoas. Falar, oh, Jesus é o meu caminho. Jesus mudou a minha vida. Quer dizer, então tem muitas coisas que Deus, ele colocou o jeito que seria. Mas só que a pessoa, ela não vai seguindo, como às vezes a pessoa fala. Se tem um lugar que não era para ter divórcio, era dentro da igreja. Mas tem. Mas por que que tem? Porque às vezes a pessoa não segue a Bíblia. O homem está dentro da igreja, mas ele não segue a Bíblia. Ele não segue. Ele tem preceitos machistas. Ele acha que se ele seguir a Bíblia, ele vai ser bobo. Ele vai ser tonto. Ele prefere ser diferente. A mulher, né? Ela não quer ser, às vezes, a mulher sábia da Bíblia, né? Ela pega lá, ela está assistindo uma entrevista à tarde. Aí a mulher chega lá, bate no peito, fala. Quer saber de uma coisa? Homem tem que tomar cascudo. Aí ela fala, essa daí é das minhas. Essa lembrou minha avó, que batia no meu avô. A gente tem sangue quente, né? A gente tem... É uma coisa, eu não sei se é o nosso país, a nossa geração. Isso é tudo bobagem. Eu tenho que procurar seguir a orientação bíblica, que diz que o marido deve amar a sua esposa, como Jesus amou a igreja. E a mulher tem que seguir a Bíblia, que diz que a mulher sábia edifica o lar. Ela pode até trabalhar fora, sem nenhum tipo de problema, mas ela tem que aprender a edificar o seu lar. Quer dizer, a mulher sabe edificar, mas para eu edificar o meu lar, eu preciso parar de trabalhar fora. Então pare, porque o papel da mulher é edificar o seu lar. Porque a mulher sabe edificar, a tola destrói. Quer dizer, acabou. O papel de edificar o lar é da mulher. Está escrito isso na Bíblia. O papel de amar a esposa como Jesus amou a igreja é do homem. Poxa vida, como é que Jesus amou a igreja? Dando a vida. O marido tem que dar a vida pela esposa. Tudo que ele puder fazer, ele tem que fazer. Hoje a esposa dele não é a mãe dele. A mãe dele foi a esposa do pai dele. Ele tem que procurar honrar a mãe dele. Honrar a mãe. Honrar o pai. Agora a esposa, ele tem que se lembrar. Eu tenho que amar a minha mulher como Jesus amou a igreja. Quer dizer, então eu preciso. E a mulher sabe dificular. Quantos casais você conhece estão dentro da igreja? Eles não usam a Bíblia para poder o casamento. Eles acham que isso aqui não é assim que funciona. Que o Abraão, a Sara, o Josué, essas pessoas. Você pode ver as pessoas hoje. Elas vão fazer algo. Às vezes elas querem imitar mais o mundo do que o próprio Senhor. A pessoa vai comprar uma roupa. Ela quer comprar uma roupa de acordo com a moda. Ela quer comprar. Ela vai fazer algo. Ela quer fazer o que os outros estão fazendo. Mas, quando Deus fala algo, ele tem algo. Isso pode mudar? Ao meu ver, pode. Quantas coisas você não tinha que você mudou? Muitas. Muitas. Você foi dirigido por Deus e você mudou. Quer dizer, então Deus está olhando para nós. E ele é uma jornada. O importante que nós vimos no começo é chegar. Isso é importante. Mas de que maneira que nós vamos chegar? Às vezes tem a primeira classe. Tem a classe intermediária. Tem a classe normal. Todos vão chegar. O importante é chegar. Mas que maneira que vai chegar? Chegando. Chegou. Chegou. Mas essa jornada, irmãos. Ele falou aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu vou poder sarar essa terra. Então, alguma coisa mudaria se o povo mudasse. Você está entendendo? Quer dizer, ele estava dizendo que ia sarar a terra se o povo se humilhasse. Então, quando uma pessoa se humilha a Deus, não se humilhar para o homem. Tem gente que fica até falando para o homem que não é nem para falar. Quer dizer, tem coisa que você tem que tratar com Deus. Ah, pastor, eu fui tentado. Não tem nem que falar para o homem. Você tem que só falar, ô, pastor, ajuda em oração. Eu estou em uma batalha aí, em nome de Jesus, eu conto com a tua oração. Agora, não, pastor, eu confio que vai ter oração. Amém. Então, pode. Daí une a fé. Não tem problema nenhum. Mas você tem que perceber o seguinte. Que o juiz, quando ele entra no campo, ele não entra para dar um cartão vermelho para alguém, nem um amarelo. O cartão está no bolso dele. Um jogador pode jogar o jogo todo, sem tomar um cartão amarelo, sem um vermelho. Só que aí tem um lá que sobe o sangue na hora, né? Vai lá e dá uma voadora em cima do outro. Aí o cidadão vai lá, pum, toma um cartão vermelho. Aí ele chega lá no vestiário, fala, poxa vida, estava escrito nas estrelas que eu seria expulso desse jogo. Estava marcado. Estava tudo certo. Estava nada, irmão. Se ele se controlasse, se ele controlasse o ímpeto dele, se ele deixasse de fazer o que ele tivesse vontade na hora, para falar, não, eu não vou quebrar a perna do cara, que é isso. Isso aqui é um jogo, amanhã tem outro. E outra, ele é um profissional igual eu, ele está ganhando dinheiro dele igual eu. Quer dizer, você vê o Jorginho, quando o Jorginho jogava no Flamengo, e alguns outros times que ele jogou, mas o Flamengo, ele jogou no América, depois foi para o Flamengo, depois é que ele foi para o exterior, a primeira seleção brasileira. Ele era considerado um jogador duro, duro, às vezes leal. Só que o Jorginho se converteu. Ele se converteu, sendo um jogador de futebol. Ele se converteu. Aí ele foi jogar no Japão, jogar na Alemanha. Irmãos, o fair play é algo mais novo para o Brasil. Lá fora já tinha o fair play. Ele ganhou prêmios de fair play, depois que ele se converteu. Houve uma mudança ou não houve? A pessoa se converte. Cadê o seu fair play, irmão? Cadê? Cadê a sua maneira de reconhecer que Jesus entrou na tua vida? O teu perdão? A tua mansidão? Quer dizer, você vê, a pessoa acha que está tudo escrito, que ela pode fazer o que ela quiser. Não, irmão, tem gente que, de tanto passar por tristeza e desgosto, ficar esperando coisas dos outros, morre antes, irmão. Morre antes, ficar esperando coisas dos outros. Ah, eu fico doido que ele não me dá bom dia. Ah, irmão, se ele não der bom dia, o outro vai dar. Você não vai morrer por causa do bom dia dele, não. Ah, ela nem me dá atenção. É, ela não me dá, mas Jesus me dá atenção. Ele morreu por mim. Eu preciso, é dele. É dele que... Isso vai te curando por dentro. E você acredita que você vai viver mais? Você vai viver mais. Perguntaram para o Kenneth Reagan, que foi quase até os 90 anos, né? Falaram para ele, como é que faz, né? O Billy Graham está com quase 100, né? Aí perguntaram para ele, né, para o Kenneth Reagan, como é que você faz? Você já está caminhando aí, passou dos 80. Ele falou assim, eu aprendi a não me preocupar com nada. Eu aprendi a não me preocupar com nada. Irmãos, tem gente que se preocupa da hora que levanta até a hora que dorme. A pessoa não sabe que isso aí vai alterando todas as taxas dentro do organismo. Tem gente que faz a bobagem, a besteira de comer nervoso. E come nervoso. Nós vamos resolver isso. E pumba para dentro. Nós vamos resolver. Aquela comida vai entrando, né? O nervoso, aquela agitação. Aí chega lá no médico. O médico fala assim, olha, o negócio é o seguinte. O senhor está com estresse muito grande. Aí ele fala assim, o meu destino era ter estresse. O meu pai tinha estresse. O meu tio tinha estresse. Na minha família, todo mundo tem estresse. Ele fala como se fosse uma qualidade. Que todo mundo tem estresse. Todo mundo lá em casa é estressado. Cuidado. De estressado para perturbado, falta pouco. Falta pouquinho. De estressado para perturbado. Eu falei aqui de uma passagem, lá em Isaías 38. Abre lá. Isaías 38. Tem gente que corre para um lado, corre para o outro. Isaías 38. Aí diz que está tudo escrito. Isaías 38. Mas Deus é que quis assim. Ele falou, se o meu povo se humilhar, se o meu povo chamar pelo meu nome, quer dizer, então podia mudar. Podia mudar. Se o meu povo, quer dizer, se o meu povo fizer isso, então pode mudar sim. Pode. O pai poderia mudar. Agora o filho mudou. Ah, então filho, agora eu vou dar tudo para você. Agora você mudou. Agora tem condições. Por exemplo, o pai quer dar o carro para o filho, mas se o filho bebe, como é que vai fazer? Aí fica complicado. É, Isaías, capítulo 38. Eu falei dessa passagem aqui na sexta-feira. Isaías 38. Tem tanta coisa que pode mudar hoje, pessoal. Em nome de Jesus, pode mudar hoje. Pode mudar hoje. É uma coisa incrível. Um dia, para Deus, é com mil anos. Pode mudar hoje. Pode mudar hoje. Hoje muda. Olha Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amoz, o profeta, e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, um recado desse, vindo de um profeta como Isaías, meu irmão. Pode comprar o caixão. Poxa, profeta Isaías, o homem que profetizou a vinda do Messias como ninguém. Parece que o Isaías estava assistindo a crucificação, quando ele falou da crucificação. Parece que ele estava vendo, parece não, ele viu, né? Deus deu uma visão para ele. E ele falou o jeito que Jesus iria ser crucificado, desprezado e tudo mais. Então, um recado desse, já era para comprar o caixão. Eu lembro que o pastor Rogério Posti contou um testemunho, que ele foi visitar uma senhora, e tinha uns parentes na sala, na porta, e o pessoal estava conversando de comprar o caixão. Aí o pastor Rogério passou por eles e falou, caixão? Aí a hora que ele entrou no quarto, a mulher no estágio terminal. Aí ele entendeu que o pessoal estava falando do caixão da mulher. Você acredita? Eu já vi falar de herança antes do cara morrer. O cara nem morreu, os irmãos estão falando, o negócio é o seguinte, aquilo lá é meu, hein? Isso daí, né? Isso daí é meu, né? Eu lembro que tem até um parente meu que morreu, a briga era pelo revólver. De quem que era o revólver, né? Esse revólver é meu, né? Mas o caixão, né? Aí a hora que entrou, a mulher estava lá no estado cadavérico, praticamente morta. Aí o pastor Rogério Postigo invocou o poder de Deus na vida da mulher. Irmãos, estava escrito que ela morreria? Não. Tudo indicava, os médicos falaram, todo mundo disse. Só que a mulher levantou da cama e ficou totalmente curada. E aí? Ah, então estava escrito para ela não morrer. Irmãos, não interessa o que está escrito. Se apega com ele e fala, eu quero a vontade do senhor. Eu aceito se for a vontade do senhor, senão eu não aceito. Senão eu não quero. Eu não quero, em nome de Jesus, eu não quero. Eu quero muito, em nome de Jesus, que a vontade do senhor se cumpra. Quer dizer, quando o Ezequias recebeu esse recado num profeta como aquele, ele podia ter falado. Você já viu a pessoa falar, não adianta, eu sou burro mesmo. Você já viu a pessoa falar? Sou burro. Que burro, irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Jesus pagou com o sangue dele por pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Você é burro coisa nenhuma? Não, eu sou. O outro diz assim, eu sou drogado mesmo, não adianta. Eu posso parar de usar droga um tempo, depois eu volto, não adianta. O outro fala assim, eu tenho depressão, minha depressão é cíclica. Ela vai e depois ela volta. Ela vai e depois... Mas onde é que está escrito isso? Eu já vi gente dizer assim, eu sou gordo. Gordo é gordo. Gordo sempre faz ser gordo. Aí você abre lá a rede social, o cara eliminou 80 quilos, fazendo exercício, mudando a alimentação. Quer dizer, então esse daí era para ser gordo, aí não ficou gordo mais. O que aconteceu? Ah, não, é porque estava escrito que não era para ele ser gordo. Não, irmão, o que ele fez? Ele tomou uma atitude que ninguém podia tomar por ele. Não adianta, na minha família é assim, ninguém estuda, ninguém vai para frente. Não, não é. Se ele tomar uma atitude... Quer dizer, se o meu povo, se o meu povo, né? Se o meu povo, que se chama pelo menos... Quer dizer, se houver uma atitude do meu povo, isso pode mudar. Olha que coisa... O Ezequias podia ter chamado o auxiliar lá, ter falado, olha, eu quero o enterro assim, 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 assim. Não, ele podia ter aceitado aquilo. Tem gente que ouve uma coisa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, acha que aquilo é uma sentença. Não é. Às vezes é para a pessoa acordar. Às vezes é para ela despertar. Fala, opa, peraí. Falou para amar a mulher como Jesus amou a igreja? Eu preciso deixar de ser esse cavalo que eu sou? Eu estou sendo muito cavalo. Daqui a pouco, a minha mulher cansa de andar com cara de ferradura e vai querer um cara de sapato. Porque é duro você ficar com quem usa ferradura, né? A mulher fala, olha, daqui a pouco, o meu marido vai cansar de tomar coice e ele vai procurar um carinho. É. É um toque que Deus dá. Não é que vai acontecer. Não é. Quantas vezes um médico fala assim para você, né? Tem aquele médico que ele fica tão teu amigo, tão teu amigo, que ele fala assim, olha, faz o seguinte, olha. Costelinha de porco, só três vezes por semana. Não é, meu? Ele ficou teu amigo, esse médico ficou teu amigo. Não, se não der para andar pelo menos três, quatro vezes por semana, anda um dia. Não é? Ele ficou teu amigo, esse médico ficou teu amigo. Aí você vai procurar outro, ele vai olhar para você, ver o teu exame e falar, você quer morrer? Esse você não volta mais. Está amarrado, boca de sapo. Não é? Não, irmãos, esse cara está sendo usado por Deus. Você quer morrer, rapaz? Você não tem tempo para pôr o pé na terra, para poder descansar um pouco? Você está louco? Levando serviço para casa, você quer morrer? É isso que você quer? Você não tem tempo para os teus filhos, rapaz? Você está ficando neurótico? Você está doido? Você fala, pô, caramba, o que é isso? Será que a minha mulher falou com esse cara aí? Será que alguém falou para ele da minha vida? Não, mas não é. Quer dizer, é o cara que... Eu me lembro. Eu fiz uma vez um exame. Era um exame sério. Se o médico falasse assim para mim, ó, se você quiser fazer, você faz. Né? Até hoje, eu não diria feito. Até hoje. Se você quiser fazer, você faz. Ele olhou e falou assim, ó, sabe o que você pode ter, ó? Você pode ter isso, você pode ter aquilo. Quanto mais ele falar, eu falo, ai, se tiver tudo isso aí, né? Ele falou, não estou dizendo o que você tem, mas você tem que fazer o exame. Faz exame. Pois é, a mulher não falou para todo ano fazer o exame lá no seio, fazer o... Como é que chama? O Papa Nicolau, não é Papa Nicolau? Não sei, porque deve ser o cara que chama Nicolau, né? Que inventou o... O Papa, ele não devia ser. Uma vez por ano? Vai lá e faz. Uma vez por ano. Ah, mas eu não gosto, né? Tem um amigo que falou que tem coisas que você não gosta, mas está a ser feito. Esse amigo falou a verdade. Coisa a ser feita, né? A pessoa vai lá, olha, faz. Ah, mas eu não gosto de fazer check-up, né? Mas quantas vezes, irmãos, um check-up impede alguma coisa. Ah, mas estava escrito que o cara ia morrer do coração. O outro não estava escrito, que viu lá e desentupiu e o cara está vivendo até hoje. Não é assim, irmãos. A gente não pode colocar tudo na mão de Deus. Não pode. O cidadão fica usando droga a vida toda. Diz que estava escrito. Para com isso. O que está escrito na Bíblia é que nós somos mais que vencedores. É isso que está escrito. Quando Ezequias ficou sabendo, olha o versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quer dizer, a minha conversa não é mais com Isaías. O Isaías já falou que eu vou morrer. Meu Deus, não é o Isaías que manda na minha vida. É o Senhor. É o Senhor que dá mais um dia de vida para mim. É o Senhor que dá mais dez dias. É o Senhor. Quer dizer, ele rasgou o coração. Quer dizer, ali foi com Deus o negócio. Ou você acha que é o advogado que dá o veredito final. É o juiz. É o médico. Não. O médico está te avisando. O pastor Rogério foi visitar a mulher, que pela medicina estava morta, que a família ia comprar o caixão, mas Deus assim não quis. Não quis. Levantou a mulher. Quer dizer, então tem gente, irmão, que hoje está sem eira nem beira. Mas hoje pode sair daqui com uma direção que daqui cinco anos vai estar com a vida muito melhor do que muita gente. É uma direção que Deus deu. Aquele homem não falou? Ah, bom é o sal. O sal é bom. O sal é bom. O bom é o sal. Hoje, no país dele, ele é o maior fabricante de sal que existe. Quando o pastor falou bom é o sal, não era isso que o pastor estava falando para abrir empresa. Não era. Quer dizer, você tem que ver, irmãos, o que Deus está falando com você. O que Deus está falando para você. Para um, ele está falando para abrir uma empresa. O outro, ele está falando para poder fazer um concurso. O outro, ele está dizendo para poder continuar no emprego, que não é hora de sair. Quer dizer, cada um, ele fala de um jeito, de uma maneira. Quer dizer, o outro, ele fala disso, o outro, ele fala daquilo. A mesma palavra. O discernimento que é diferente. Quando ele se virou para a parede, ele disse, ah, Senhor, o versículo 3. Peço que andei diante de ti, em verdade, coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o Ezequias muitíssimo. Para mim, a bênção foi aqui, irmão. Chorou mesmo. Tem hora que a gente tem que chorar, irmão. Não é ficar chorando para o homem, ficar chorando para o fulano, para o ciclano, não. Tem hora que a gente tem que chegar diante de Deus e rasgar o coração. Dizer, meu Deus, o Senhor pagou o alto preço por mim, naquela cruz. O Senhor me ama. Talvez alguém não me entenda, mas o Senhor é o meu Pai, é o meu Senhor. Eu me lembro a mensagem que eu ouvi de prosperidade. Eu saí da igreja e eu parei naquele corredor. Morei quase 30 anos numa casa, quarto e cozinha, banheiro fora, goteira. Eu fico pensando hoje, quanto custa uma telha, meu Deus do céu? Quanto custa uma telha para você poder trocar, para não ter goteira? Quanto que um pedreiro, um profissional cobra para trocar uma telha? Eu trabalhava, o meu irmão trabalhava, o meu pai trabalhava, a minha mãe, uma mulher maravilhosa dentro de casa. Mas ninguém pedia para trocar aquela telha, meu Deus do céu. Sabe por que, enquanto você não serve a Deus, o demônio quer que você sofra mesmo. Ele quer. Eu parei naquele corredor e eu disse, olha, a partir de hoje muda tudo, muda tudo. Bati lá, minha mãe abriu, eu falei, mãe, eu vou tirar a senhora desse buraco. Ela falou, filho, você quer comer alguma coisa? Eu falei, quer comer nada, mãe, não estou falando de comida, não. Eu estou falando de mudar a vida da senhora, de mudar a sua história. Porque o filho, ele tem que pensar mais até nos pais do que nele. Por quê? Porque eu não estou dizendo largar a tua mãe e teu pai, não. Mas é inadmissível um filho passar dos 30 anos e o pai ainda ter que dar dinheiro para ele. Ele ir lá no banco com a mãe para pegar a aposentadoria da mãe. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem gente que fez um empréstimo, pendurou a avó. Dez anos a avó vai pagar o empréstimo. Tem que tomar cuidado. Se a avó está com 100, com 110, saber se ela vai sair ainda. O cara pendurou a avó. A avó não pode dar o dízimo porque ele fez um empréstimo no nome da avó. Isso tem que inverter, irmão. Isso tem que inverter. Ele tem que procurar sacudir a vida dele. Ele tem que fazer igual o Ezequias. virar para a parede e falar assim, olha meu Deus. E abriu o coração, abriu. Chorou muitíssimo. Tem que chorar muitíssimo mesmo. Ah, eu fico com a luz acesa a noite toda. O meu pai fica falando que a luz está acesa. Então pague a conta de luz. Pague a conta de luz. Aí você deixa a luz acesa o tempo que você quiser. Enquanto você não pagar, volta lá para a parede e diz, meu Deus, eu ainda não sou ninguém. Eu ainda não... Pastor, eu vou falar. Eu vou falar, levanta a mão, minha sogra fala, cala a boca que você está morando de favor aqui. Ah, eu tenho uma vontade de me levantar e falar assim, ô sua velha. Você tinha que levantar, beijar a mão dela, que é por causa dela que você está comendo. Que é por causa dele que você está comendo. É isso que você deveria fazer. Só que ao invés de se virar para a parede, o orgulho fala mais alto. É o orgulho que fala mais alto. Mas ele é chato, ela é chata. É isso. Quer dizer, enquanto uma pessoa achar que não vai depender dela as mudanças, claro, tudo tem a direção de Deus. Mas ela é que tem que sacudir. O Ezequias, irmãos, ele não recebeu recado de um profeta qualquer, não. Ele recebeu um recado, sabe de quem? Do Isaías, irmão. Aquilo era uma sentença de morte. Mas ele não aceitou. Ele foi lá e orou. Ele foi lá e mudou. Ah, não adianta. Não tem mais nada que alguém possa fazer. Você que pensa, irmão. Se Deus mover essa história, ele muda tudo. Ele muda toda a história. O pastor Leonardo, eu sempre conto esse testemunho. O pastor Leonardo é nosso pastor líder regional. Hoje ele está em Merino, Matarazzo. O Léo, quando entrou na igreja, tinha uma depressão profunda. O Léo não conseguia ir na padaria sozinho. Nem ele na padaria, nem a Carolina levantava a cabeça da filha dele. A filha dele tinha uma timidez tremenda. Hoje o Léo é líder da gente. O Léo vendia cândida na rua. Cândida, cera líquida, sabão em pó. Ele começou a ouvir a palavra. Deus foi falando com ele. Deus foi trabalhando. O Léo se levantou. O Léo mandou a depressão para o inferno. A Carolina também. Hoje a Carolina é pregadora do evangelho também. Graças a Deus eu vi esses milagres acontecerem. Mas é quando a mãe do Léo ainda era viva, a irmã Arlete, ela ouviu uma mensagem. E você sabe, ela falou assim, ó, tem um terreno que é meu. O diabo roubou aquele terreno meu. Ela pegou um ônibus, irmãos. E ela bateu na porta. Você sabe o que é isso, irmão? Ela bateu na porta de onde era o terreno dela. A casa, o terreno. O cara veio. O cara falou assim, dona Arlete? Ela falou, sou eu. Ele falou assim, olha, ontem eu participei de um culto de prosperidade. E o pastor Eduardo falou que o que é meu é meu. Que Jesus me deu. Ele olhou para ela e falou assim, eu estou lembrando da senhora. Ele falou, a senhora acredita que desde que eu fiquei com essa propriedade da senhora, eu não tive paz mais. Ele falou para ela. Ele falou, foi Deus que mandou a senhora aqui, vamos lá para o cartório. Foi lá no cartório, irmão, passou tudo para o nome dela. Ela falou, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Sabe o que ela fez? Dividiu para os filhos. Ela pegou, vendeu, dividiu para os filhos. Quer dizer, uma loucura. Uma loucura. Quer dizer, irmãos, o que eu estou dizendo para você? Uma virada para a parede, uma conversa, um choro, muda tudo, irmãos. Muda tudo. Quer dizer, o cara pode estar na sarjeta, largado. Ele levanta, daqui a pouco você olha, você fala, não é o mesmo cara. Não é mesmo, aquele morreu. Agora é a nova criatura em Cristo Jesus. Deus muda tudo. Quer dizer, quando ele estava orando, olha o que aconteceu. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo. Quer dizer, o mesmo profeta. Você profetizou que ele ia morrer, agora você volta lá. Vai e diz a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvir a tua oração, ouvir o quê? Atua o quê? Tem gente que não ora, irmão. Não ora. Quer falar com o sogro, com a sogra, com o pastor, com o gerente do banco. Quer falar com o vizinho. Quer falar com quem é líder do mercado. Quer falar com o fulano. Não ora. Não ora. Irmão, às vezes, a última pessoa que a pessoa vai falar do problema dela é a pessoa do Senhor. Último. Já falou com todo mundo. Já falou, tem uns até que falam assim, ó. Você vai lá na macumba, leva meu nome lá. Está amarrado, pastor. O cara fala, por que você não vai? Porque eu sou evangélico, eu não posso fazer macumba. Irmão, ele falou, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi. Eu ouvi a oração deles aí. As vai lá e volta. Poxa. Um empregador está lá. Eu ouvi a oração dele. Pega ele de volta. Às vezes, um líder de ministério. Eu ouvi a oração dele. Pega esse pastor de volta. Não, mas... Pode pegar. Acabou. Quem é que pode contra o poder de Deus, irmão? Quem? Você lembra do balaão? E a mula? Não querendo deixar passar. E o balaão para um lado e vai para o outro e pega a perna e vai. Não adianta, irmão. Não adianta. Quando Deus quer algo, irmãos. Ou a pessoa, ela aceita ou ela aceita. Porque não tem como ir contra o poder de Deus. Não tem. Não existe. Quantas pessoas tentam prejudicar um homem de Deus? Não consegue. Quantas pessoas tentam prejudicar uma mulher de Deus? Não consegue. Por quê? Porque Deus está na frente. Não adianta. Quer dizer, ele falou, vai lá e volta e diz para ele, ó. Eu vou acrescentar aos teus dias 15 anos. Para quem estava morto 15 anos a mais, é bom, né? Poxa. Ah, mas depois dos 15, depois dos 15, a gente chora de novo. Entra de novo na presença dele e fala com ele, rasga o coração. Não é o mesmo Deus? É ou não é? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Quer dizer, tudo pode mudar, irmão. Tem casamento que está para acabar. Irmãos, esse casal pode viver em lua de mel de hoje em diante, em nome de Jesus. Só que eles vão ter que ter atitude, né? Tem mãe que pode ficar bem com filho, filho com pai, irmão com irmão. Mas tem que ter uma atitude, né? Se deixar do jeito que está, não. E além dele fazer isso, eu vou ler o último versículo para você, ó. Ele deu um ano de vida lá para o Ezequias, deu, deu, né? Deu 15 anos a mais. Mas olha o versículo 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti. E a esta cidade eu defenderei. E essa cidade, eu vou defender essa cidade. Irmãos, ele só não deu vida, não. Ele deu qualidade de vida. Ele tirou o rei da Síria da vida dele. Porque tem gente que está contente só com a vida, né? Não fica contente só com a vida, não, irmão. Queira a qualidade de vida que Deus tem para você, em nome de Jesus. Fica contente, não. Só com a vida, não. Eu estou feliz só de ter a vida. Não, não. Eu estou feliz de ter a vida, mas eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Se tem um lugar desse planeta que eu ainda vou conhecer, eu não quero que ninguém me prive, em nome de Jesus. Se tem um carro ainda que o Senhor quer dar para mim, que ninguém me prive. Se tem uma situação que eu tenho que passar com a minha mulher, com o meu pai, com a minha mãe, que ninguém me prive. Se tem uma situação que eu tenho que passar com os meus filhos, que ninguém me prive. Eu quero a qualidade de vida que o Senhor tem para mim. Porque como eu queria continuar vivendo com o rei da Síria no pé dele? Como? Pastor, como é que eu vou viver com essas dívidas todas aí? Vira para a parede, irmão. Fala, ó, eu não vou fazer mais nenhuma até pagar essas, em nome de Jesus. Quem tem que resolver isso é você. Tem gente que quer resolver uma dívida fazendo outra. Como que vai resolver isso aí? Como? Como? Daqui a pouco é uma bola de neve. Tem gente que ainda está machucado. Você não tem que arrumar outra pessoa agora, irmão. Você está machucado. Você não está bem. Você vai querer arrumar uma outra pessoa agora? Às vezes você pensa que é a pessoa da tua vida, mas não é que você está uma pessoa machucada agora. Eu lembro quando eu entrei na igreja, eu entrei tão carente, que às vezes tinha umas obreiras que me atendiam. Eu falava, será que essa moça vai namorar comigo? Não. Eu não quero, ou eu quero. Eu falava, mas eu estou só o bagaço, estou só o pó da rabiola aqui. Eu não tenho condição nenhuma de alguém. Mas sabe o que é isso, pessoal? Era um pouco de atenção que a gente recebia. Essa pessoa está tão carente, que o cidadão dá uma atenção para ela, ela fala, esse é o meu príncipe. O cara toma uma cachaça tremenda, irmão. Pelo amor de Deus, para ele ser teu príncipe primeiro, ele tem que largar o vice. Pode até ser, mas por enquanto, calma, né? Calma, serviu o sapato, mas a vida não está boa, não. Calma, vai com calma. Vai pegando a direção de Deus, vai orando a Deus. Irmãos, além de dar 15 anos, ele ainda tirou o rei da Síria da vida do Ezequias, pessoal. Eu quero que além do Senhor lhe permitir vida, ele tire o rei da Síria, se estiver atrapalhando a tua vida aí, em nome de Jesus. Amém. Ele sabe o que é bom e o que não é. Não vai tentar tirar não, que às vezes você dá a bola fora. Uma vez eu fui numa cigana, não foi a semana passada não, eu não era convertido ainda. Eu fui numa cigana, ela falou assim, ó, tem um moreno e um loiro, um dos dois vai te trair. Mas eu não era namorado de nenhum dos dois, não, eu era amigo. Porque às vezes fala hoje, o cara fala, eu estou namorando com os dois, né? Você fala, você, irmão, é normal hoje, não é normal nada. Deus fez o homem para a mulher, a mulher para o homem. Que passar disso é maldição, né? E outra, não adianta, irmão. Fez tudo que parece homem, mas não adianta. Tem uma parte ali que não tem, não adianta. Não adianta. E nunca vai ter. Quer dizer, daí eu fui lá. Aí a cigana falou, ó, você tem uns amigos aí, cuidado, hein? Tem um amigo que vai te trair, um loiro ou um moreno, um dos dois. Eu ficava olhando para tudo quanto é amigo loiro, moreno. Eu falava, será que é esse? Será que... Não, irmão, isso é bobeira. Isso é demônio. Você tem que ficar procurando isso aí. Quer dizer, não fica procurando. Quer dizer, ele disse que ele vai tirar, ele falou assim, ó, e eu vou tirar o rei da Síria. E essa cidade eu vou defender. Quer dizer, além de ter vida, tirou o inimigo ainda, em nome de Jesus. Amém. Porque o joio e o trigo é complicado, né? Os discípulos falaram assim, por que não tira logo o joio? Irmão, não se tira joio. Deixa crescer. Na hora que crescer, que você vai perceber o que é trigo, o que é joio. Vai, vai, porque às vezes você vai tirar o...